Opa, 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 tô lá dentro! Ah, gente, que satisfação poder contar pra vocês que a partir de agora, ou no caso, né, da semana que vem que será a minha estreia, mas obviamente hoje com tudo isso fechado, alinhado, eu aceitei o desafio de falar de Palmeiras ao lado de dois grandissíssimos amigos que, ó, já vem de longa data a confiança Leandro Boldaquian e, principalmente, Marcos Koste. Agora eu sou uma das vozes do canal da voz mais importante da torcida palmeirense, que é esse monstro do Koste, né? Claro que, além do canal do Facincane, que vocês acompanham lá o quadrinho do Face a Face, todo dia falando das polêmicas não só de Palmeiras, mas de futebol brasileiro, também futebol internacional, é aqui também que vai ser uma das minhas casas e uma das mais importantes, vai ser o meu Allianz Parque, onde a gente vai ter muito conteúdo legal pra falar de Palmeiras, falar também nas próprias lives, fazer as transmissões a respeito dos jogos do Palmeiras e também conteúdos exclusivos que, ó, já fiquem ligados, já comecem, ó, ativar sininho, já comecem a compartilhar com seus amigos, já fiquem antenados, porque tem muita coisa legal no canal Tá Lá Dentro, vocês vão poder debater não só comigo, mas também com o Koste, com o Boldakian, membros que vão, obviamente, participar de muitas ações que a gente vai promover pra vocês, então, portanto, a partir de agora é o momento, hein? Inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho, porque eu também tô lá dentro!